Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robbins e hoje mais nada, se inscreve no canal, é fácil, não custa nada, e você vai lembrar sempre que tem gente postando vídeo todo dia do Warframe, e aí você vai procurar meu conteúdo e não achar, e você tá inscrito, beleza? Clica no sininho. Vamos falar sobre uma sentinela, gente, você que tem que escanear planta, e é difícil, tem umas plantinhas pra escanear, e você fala, puxa, é meio chato, né? Agora, imagina se você pudesse escanear automaticamente, é, tem como, então eu vou ensinar assim, a você como montar uma sentinela que vai escanear automaticamente todas as plantas do jogo, assim, lógico, as minções que a gente tá fazendo, tá? Se você for muito rápido, não escaneia, tem gente, mas vai andando que vai escaneando, beleza? A sentinela chama, opa, tem um pelo nome aqui, quase a gente mata ele, chama Oxelus, tá? Aonde você vai fazer, ó, eu vou mostrar aonde pegar Oxelus, tá? E tem aqui também um mod, que é o principal da nossa build, vou deixar a build pronta aqui, tá? Vamos falar só sobre esse modzinho aqui, ó, lá, a sentinela Oxelus irá escanear plantas dentro de 50 metros, ó, por 2 segundos, essa ação consome cargas de scanner codex, tá? Vamos mostrar primeiro aonde você encontra esse, esse, essa, esse mod, e depois a gente vai mostrar onde você pega o diagrama do Oxelus, tá? Tudo vai precisar de ponto, tá? Você vai vir aqui do lado da estação da nave, aqui, ó, tá vendo, sindicatos, você vai vir aqui em cima, ó, em diversos, tá vendo, aqui, ó, Cephalon Cimares, beleza? Ah, eu fiz um vídeo pra você conseguir bastante de ponto, tá? Eu consigo numa missão aqui, ó, uma dica pra vocês, tá? Aonde você vai conseguir fazer escanear bastante, aproveitar que vocês estão aqui, né? Pega uma Ivara, ou um personagem que ele é invisível, eu deixo aqui no aço, tá? Eu tô fazendo aqui em Sedna, em Adaro, tá? Aqui você escaneia, você vai escanear eles invisíveis, beleza? O Zlock, o Envara, tá? Então, você escaneia eles, no aço dá muito ponto, dá 400 pontos cada bicho, mais ou menos, tá? No normal, eu não cheguei a fazer as contas, mas, aqui é um dos melhores lugares que tem, tá? Os mais fáceis, beleza? O que você vai fazer aqui, ó, chegou aqui na nossa maquininha, vamos lá comprar o mod primeiro. Vou clicar aqui em diversos e vamos lá visitar os Cephalon Cimares. Pega aqui, visita, ó, visite Cephalon Cimares, tá? Beleza? Lembrando, esse mod, você tem que trocar pelos pontos do Cephalon Cimares, não tem como você comprar. Eu não sei se ele é, se ele é, se pode ser feito uma venda pelo mercado, tá? Pois, se for, o pessoal escreve pra mim aqui no descritivo, se pode comprar ou não, tá? Você vai ver aqui, ó, nossas recompensas do Cephalon. Ofrendas, né? Deixa eu achar aqui, ó, tá vendo, ó, Botanist, tá? Ele custa 75 mil pontos, beleza? Beleza? Quanto mais maquininha você tiver, mais, o meu caso aqui, quanto maquininha 30, eu consigo todo dia 31 mil pontos, tá? Então, quer dizer, em 4, 3 dias eu consigo quase chegar até aqui, mais ou menos, tá? Que eu já consigo comprar o modzinho, beleza? Então você compra esse mod, eu vou mostrar onde comprar o Diagrama. Vamos lá, vou sair daqui. Você vai ter que, ah, o Diagrama disso aqui você vai ter que ir em Fortuna. E também vai ser a mesma coisinha, tá? Você vai ter que pegar e trocar por pontos, só que aí são os pontos de Fortuna. Você vai precisar dos level 5, praticamente, lá, tá, gente? Infelizmente. Vamos ver aqui, ó, em Vênus. Opa, desculpa, em Vênus, tá certo? E vamos em Fortuna. E você tem um comerciante aqui. Ah, gente, lembrando, você tem que comprar, eu esqueci de falar isso pra vocês. Você tem que comprar scanner, tá? Porque ele vai estar escaneando, ele vai gastar pontos, tá? Vou apertar ESC de novo. Vou apertar ESC de novo. Viagem rápida. É aqui, ó, o Business, né? Compre equipamentos de pesca, preservação e troque por desmontes de peixe que serve. Vê mercadorias. Ó, se você quiser fornecer peixe, tem também, gente, aqui, ó. É uma maneira também de você conseguir pontuação, tá? Deixa eu ver quantos pontos eu tenho aqui. E a gente vai ser um mini especial hoje. Vê mercadorias. Ó, tá vendo? Tem 19 mil pontos, certo? Tá aqui o Diagrama. Aqui o Diagrama, ó. Dele, tá vendo? Custa 20 mil. Não é muito, tá vendo? Custa 20 mil, tá? Você vai precisar também, ó, de goblit, liga de ascidrit, sucrata e coagulante latente de longwinder, beleza? Então, a gente tem a pontuação aqui. Se você não quiser fazer perder muito tempo ali, você pode pescar uns peixes raros e fornecer pra ele, ó. Ó, posso fornecer peixe raro, tá vendo? Ou desmontar. Eu vou fornecer alguns peixes. Só pra trocar, né? Tem todos esses peixes. Ó, cada um vale 200, tá vendo? Esse aqui vale 300, esse 500. Esse, pode ser um vale 500, tá? Vou trocar aqui uns 10. Só pra gente ver a quantidade de pontos. Confirmar. Ó, 2 mil pontos. Vou trocar 6 esse aqui. Vamos fazer uns peixinhos aqui. Aqui eu vou trocar só 8 desse. 8 esse também. Tá? 8, vai, pronto. Tá? Aqui, ó. Já pegou 7 mil também, ó. Os outros eu vou deixar aqui, tá? Vou trocar não. Aí você pode fornecer, ok? Tá? Você viu lá embaixo aqui, ó. Ó, mais 7 mil, 7 mil 800, tá? Então você veio na mercadoria aqui, ó. Ela subiu pra 26 mil, beleza? Então você vai lá e fabrica o Oxylos. Agora é o seguinte, eu vou só aproveitar e mostrar pra vocês aqui. Porque você tem que comprar scanner, tá gente? Eu comprei muito, mas... Aí eu vou fazer uma missãozinha pra mostrar como escaneia aqui, tá? Eu vou só ali rapidinho, nos aproximais, pra mostrar um detalhe que eu acabo esquecendo pra vocês. Vamos lá. Você pode vir por aqui também, tá, gente? Ou clica na maquininha, você pode vir aqui, ó. Estata Relay, tá? É uma opção também. Ou na sua máquina, que tem sindicato, ou você pode vir na terra e procurar ali. Tem outros paletas também. O paleta que tem o Relay, você pode procurar algo que vai ser a mesma pontuação, tá, gente? Vou pro Taesk aqui. De novo vou pro Taesk. Vamos lá. Taesk, viagem rápida. E vamos pra conservação de cimares. O que você tem que fazer, gente? Não esquece, você vai ter que comprar isso aqui, ó. Aí já é por crédito, tá? Você vai vir aqui em oferendas. A gente vai comprar. Tá vendo aqui, ó. Olha lá. A gente vai ter que comprar. Isso aqui é a armadilha, tá? A gente vai usar em pouco caso e vai comprar isso aqui, ó, tá? Esse, cada um desse aqui, ó. Deixa eu ver quanto tem aqui, ó. 20.600, certo? Se eu comprar um por 5.000, ó lá, 20.625, beleza? Posso comprar aqui, vou comprar 100. Opa, como é que eu vou pôr? Vamos pôr 100 aqui, ó. Tá? 100.500 mil. Uh, lá, lá. Tá? Mais uma boa causa. Ó, 23.000, beleza? Bom, vou fazer uma missãozinha aqui rapidinha e mostrar como funciona isso na prática. Você pode usar para outras coisas também, tá, gente? Aqui é mais para você que quer escanear a planta e não é fácil não, demora um pouquinho, tá? Eu vou pegar, eu vou, também estou na terra, aqui tem bastante prontinha. Vou pegar, deixar o jogo solo, para ninguém atrapalhar. Vou deixar no normal, tá? Ah, E-prime, ó. Aqui no E-prime, tá vendo? É uma missão de exterminio. Olha, leve 1 a 3. Bichinhos são muito fracos. Aqui tem muita, aqui, tem muita vegetação escondida. Tem uns liros, noturno. E, lembrando, gente, essa, essa variação de, essa variação de dia e de noite da terra é cada 4 horas, tá? Cada 4 horas varia de dia e de noite aqui. Se eu não me estiver enganado, se eu estiver errado, você me corrija aqui embaixo no texto, tá? Mas se eu não me engano, chega a cada 4 horas, ó. Deixa eu ver se eu vou tentar ter um barulhinho. Ó, eu vou estar andando devagarzinho. Não precisa, tá? Mas só para... Ó, vou apertar o P aqui, tá? Nada escaneado por enquanto. Vamos ver no final da missão. Eu vou fazer uma missão meio rápida, para ver se ele vai escanear rápido também, tá aí. Para a gente... Vai fazer um barulhinho aqui, entendeu? Vai fazer um barulhinho aqui, coitado dos bichos, né? Level... Eles são level 1. Olha, coitado. Ative essa linha assim, tá? Paca, paca, paca. Pô, eles agiram de ação, né? Ó, viu o escaneado? Olha, ó, ó, ó. Ó, viu o escaneado? Você vai andando e correndo, tá? E ele vai escaneando. Olha, se você estiver pulando muito rápido, não dá tempo. Mas... Se você quer fazer uma missãozinha, não quer se preocupar em escanear... Cadê a outra missa aqui? Vamos lá. Vamos ver com o tempo o que vai escanear, tá? Poxa, cadê a outra? Como você vai fazer uma missãozinha? Não se preocupe. Tem umas missões que são chatinhas. Tipo, da Biju. Ó, viu lá em cima? Brilhando, né? Em cima, brilhou. Ele escaneou, entendeu? É 50 metros, rapaz. É muita coisa. 50 metros. Ó, já acabou a missão. Ó, tá vendo? Ó ali, escaneado. Tá vendo ali, ó? Ó lá. Viu? Analisado. Entendeu? Que interessante. É bem longe, ó. Vou para a extração, ó. Ó aqui, escaneado, não é? A Silver Grove está perto. Vamos ver, ó. Eu vou mostrar mais algum pra vocês, ó. Vamos ignorar os bichos e vamos embora. Ó, tá vendo? Vai escanear aquilo lá, ó. Tô passei algo batido agora. Ó, esse aqui é o Niro, ó. Tô passando, ó. Ó lá, viu? Escaneou? Passa de novo, ó. Ó, voltas lá atrás. Escaneou de novo, viu? Então assim, se você for indo na missão, se eu conseguir escanear, sem preocupar, ó lá. Ó lá, Lido Dragão Noturno e também aqui, Pinha Noturna, tá? E é o maneiro de você estar escaneando. Eu vou deixar aqui a build, se você quiser copiar aqui no finalzinho. Se você quiser copiar aqui, eu não uso muito ele, eu uso assim, eu faço, quando eu vou abrir Relíquia e eu vou para a missão várias vezes, eu procuro fazer isso, eu procuro pegar e deixar esse sentinela. Porque assim, tem muita missão que você tem que fazer a Titânia, né? Você tem que escanear plantinha, não sei daquê do dia, plantinha de noite. Aí eu ponho, vai escandendo tudo automático, tá? E tá aqui a nossa build, do nosso Oxilus, beleza? Tem também essa parte aqui, mas aqui é o mais importante, tá? E aí você vai montar vídeo que eu consegui gostar, achar interessante, tá? Então eu coloquei o Guardian, o Vácuo que é principalmente, e o Gota Nolist, beleza? Põe no máximo ali, ó, por 50 metros, por 2 segundos, ele rapidinho. Lembrando, ele consome carga de scanner, então você sempre tem que estar ligado em comprar lá, tá? Falou, gente? se você tem gostado do vídeo, tem uma dica rápida aí, até mais, valeu? Deixa o like no vídeo, até mais, tchau! Oh, também não esquece, deixar o like, pra deixar o Babyteno feliz, porque sabe como que ele é, né? Ele é cheio, cheio das nove horas, deixa o like, deixa o like, que eu vou gostar! Gente, deixa o like no vídeo aí, vai, não está nada, é de graça, só picar o dedinho ali, alô, tchau, deixa o like, por favor. Se inscreve no canal, pessoal, gente, então até amanhã. de manhã que a noite, temos, todo dia, dessa noite, temos um vídeo aí, do Diablinho, eu tenho coçado da sequência do Diablinho, já na reta final, falou? Até mais, deixa o like, tchau! Tchau! Tchau!